Essa é uma capsa e nós vamos falar das empresas brasileiras que querem furar o seu olho, caro consumidor. Fique muito atento a isso. Repara que essa matéria aqui sequer fala o nome das empresas porque o pessoal percebeu que isso pega mal para a empresa pedir imposto, não para ficar um ambiente tributário isento e coisa e tal. Poxa, por que elas não pedem para reduzir o imposto deles? Não, a empresa fica pedindo para o governo aumentar imposto de você, de você comprar do exterior porque eles não conseguem competir porque dizem que o imposto aqui no Brasil é caro. Ok, eu concordo, o imposto aqui no Brasil é caro. Pede para diminuir o imposto aqui no Brasil, caramba. Que história é essa de querer botar no cu do consumidor que é o seu cliente pedindo mais imposto para ele? Uma filha da putagem dessas empresas brasileiras. Acho que o caminho é não comprar nada no Brasil, só compra de camelô mesmo, que é o pessoal gente boa. Empresa não compre nada aqui no Brasil porque são tudo uma cambada de filho da puta que querem que você pague imposto. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba ancapsubot. Eu não tenho como acreditar as pessoas porque eu estou sem o sistema aqui, mas eu agradeço a todo mundo que sugeriu notícias e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem que esse negócio das encomendas de 50 dólares está dando o que falar. E aí qual que é o problema? Tem muita empresa e a gente sabe quem são as empresas. É o Magazine Luiza, é a Reachuelo, são todas essas empresas aqui no Brasil que compram quinquilharias da China e querem vender as quinquilharias da China aqui para você. Não querem que você compre diretamente das China as quinquilharias, porque não, aí eles não têm o lucro deles, ainda não têm a parte deles da parada. Só que por que isso está dando errado para eles? Porque hoje em dia você compra na China direto. Você vai no seu aplicativozinho lá e compra do Shen, da AliExpress, qualquer coisa que seja lá, Shopee, enfim. Então esse pessoal fica chateadinho, porque eles fazem a mesma coisa, eles fazem exatamente a mesma coisa. E detalhe, eles fazem isso também sonegando tudo que eles puderem fazer para sonegar, eles fazem. Você pode ter certeza que essas empresas grandes todas, elas têm que fazer isso. Se não fizerem isso, não sobrevivem no Brasil. Elas fazem um extenso planejamento tributário para usar elisão fiscal. É lógico, sabe qual é a diferença. A sonegação fiscal é quando você toma medidas que são fora da lei para pagar menos imposto. A elisão fiscal são medidas dentro da lei para pagar menos imposto. Tem um monte de coisa que você pode fazer para pagar menos imposto dentro da lei. E não tem nada de errado. O pessoal gosta de dizer que não, que elisão fiscal é procurar brechas na lei, coisa e tal. Pô, tá na lei e não é brecha. Se tá na lei é porque é lei, poxa. É o que tá valendo. Não tem nada de errado com elisão fiscal, né? E certamente essas empresas fazem isso, né? Agora existem outras medidas que ficam ali na zona cinza, né? Tem um monte de coisa que não dá para saber muito bem o que é elisão, o que é sonegação. Mas as empresas fazem tudo. E elas não querem que você faça. Porque se você faz, aí, pô, o que adianta? Ela vai lá, a Riachuelo ou o Magazine Luiza, compra as quinquilharia lá na China, quer vender para você aqui, mas você já comprou direto da China, aí não vai comprar deles aqui, né? Essa é a filha da putagem do pessoal. E, de novo, eu concordo com o que eles falam. Porque, no final das contas, mesmo eles fazendo toda a elisão fiscal possível, ainda acaba caindo um monte de imposto aqui no Brasil. Então as empresas querem igualdade, né? Você acaba pagando mais barato comprando lá na China direto do que comprando das empresas por conta dos impostos no Brasil. Mas o que eles tinham que estar buscando é diminuir os impostos no Brasil, né? Isso eles não fazem. Por que eles não fazem? Porque não querem brigar com o governo, não querem bater de frente com o governo. Filhos de uma puta. Se você não consegue fazer um negócio seu aí, ser lucrativo, então vai plantar batata, vai plantar laranja, vai fazer outra coisa da sua vida. Fecha a porcaria da sua loja aí, do Magazine Luiza, loja Riachuelo, sei lá mais quem, essas porcaria que fica comprando bujinganga da China e quer proibir você de comprar bujinganga da China. Porra, fecha essa porra e vai, sei lá, engraxar sapato. Vai dar um outro jeito na sua vida, porra. No final das contas, uma idiotice esse tipo de coisa, né? Realmente um absurdo isso daqui. E agora, olha só, elas querem que o governo bote 20% de imposto em compras até 50 dólares. Vamos relembrar aqui, eu já falei, eu já cantei essa pedra, isso aqui é certeza, certeza, que o governo vai botar imposto em compras até 50 dólares. Porque vocês lembram, né? O que o Haddad está falando é que se tiver de acordo com compra conforme, né? Que é o sistema que o Haddad inventou lá, até 50 dólares é isento de imposto federal. Ainda incide 17% de ICMS dos estados. Acima de 50 dólares já foi para 92%, né? Que era 60% de imposto federal, mais os 17% do imposto estadual que incide sobre o imposto federal. É tudo imposto sobre imposto. É a fantástica fábrica de roubalheira, né? Rouba, rouba, rouba você. Imposto sobre imposto. Você paga isso. Imposto sobre imposto, né? Enfim. Acaba dando 92% no total. E aqui vai ter isso também, tá? Eles querem cobrar agora 20% das encomendas abaixo de 50 dólares. Por enquanto, fica isento. Mas qual que é a ideia do Haddad? A ideia do Haddad é deixar a isenção até 50 dólares, porque muitas empresas vão acabar entrando no sistema de remessa conforme, né? Aí vai estar todo mundo no sistema de remessa conforme. Aí depois o governo vai lá e só vai falar Ah, não, olha só. Lembra daquele negócio de isenção? Não, pois é. Vai ser 20% ou vai ser 40% ou vai ser 60% mesmo. Não interessa. O governo vai querer botar uma taxa lá para taxar as comprinhas da Xen da galera, né? E lembra, é 20% mais 17% aplicado sobre o 20%. Não, com calma. Olha só. O valor de 20% é aplicado sobre o que você comprou e mais o frete. Você não comprou o frete, né? O frete é só o serviço de te entregar a coisa. Mas em tese não é uma mercadoria, né? Mas então não quer nem saber. Eles querem botar o imposto sobre tudo. É sobre o valor total da nota, incluindo o frete. E aí depois disso, aplica o imposto federal de 20%, você ainda coloca o imposto estadual de 17%, que vai dar mais uma pedrada nessa história toda aí. Dizendo uma continha rápida aqui, se você comprou um vestidinho, uma blusinha de 35 dólares, que é mais ou menos 175 reais na Shopee, com frete de 5 dólares, vai dar 40 dólares o total, mais o frete, com mais o imposto de 20% que eles estão querendo cobrar, vai para 48, com mais o imposto de 17% estadual, que já existe, vai para 56 reais. Ou seja, isso significa quase 40% de imposto sobre o valor produto mais frete. Ou então 60% de imposto, se você considerar que isso foi aplicado indevidamente ao frete. Ou seja, só sobre o valor do produto. 60% do valor do produto que você vai ter que pagar de imposto aqui. Com esses 20% que eles estão falando aqui, é uma roubalheira danada no final das contas. Você quase tem que comprar de novo o produto lá. E o pior é isso. O pior é que quem quer isso daí é o pessoal que quer você como cliente, cara. Eles querem encarecer você comprar as coisas da China para você ir na porcaria das lojas aqui do Brasil que fazem a mesma coisa, importa tudo da China igualzinho, né? Eles não querem que você faça. Eles querem fazer e te vender mais caro aqui. E fica esse pessoal, é o que eu falo para vocês, esses grandes empresários, né? Que tem o poder de fazer lobby lá em Brasília, ficam lá cantando no ouvido do Lula. Não, Lula, ajuda a gente aqui, senão a gente vai ter que fechar loja, não sei o que lá. E você que não pode reclamar isso, que não pode falar diretamente com ele, fica se fodendo, pagando absurdos de imposto, né? O correto que o governo Lula deveria estar fazendo é diminuir o tamanho do Estado, diminuir despesa do Estado, cortar funcionário público, cortar ministério, cortar coisas inúteis no Estado que tem um monte por aí. Ao invés disso, eles querem o quê? Eles querem contratar mais gente, botar mais gente na peixada e cobrar mais imposto seu. É isso que dá. Esse governo não tem como dar certo no final das contas, né? Espero que isso machuque bastante em quem fez o L, porque infelizmente vai ter um monte de gente que não fez o L e vai estar sendo sacaneada do mesmo jeito, com mais essa grosseria aqui do governo, né? E é bom também a gente ficar de atento pra essas grandes empresas aqui no Brasil que ficam pedindo favorzinho pra político, cambada de filhos da puta. Nem falam o nome mais, porque na época eles estavam falando o nome das empresas que faziam isso, né? O pessoal fica puto, o pessoal para de comprar na Magazine Luiza, para de comprar na Rechuelo, mas a gente sabe que são essas pessoas aí mesmo. Esse pessoal que importa que enquilharia da China, mas não quer que você importe que enquilharia da China. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.